Muito bem, nós estamos de volta agora com o nosso Bom Dia Notícias, já com o repórter Natan Bretenbach aqui agora em nossos estúdios, para continuar falando das últimas informações desse acidente do ônibus que envolveu a torcida do Pelotas. Hoje o nosso foco principal no nosso telejornal é esse grave acidente e também os outros destaques do Bom Dia Impresso e Digital. Boa tarde, Natan. Boa tarde, Leandro. Mais uma vez, né? Boa tarde mais uma vez aí, né? Bom, mas antes da gente voltar a falar do ônibus do Pelotas, vamos ver os destaques do Bom Dia Impresso e Digital. Está na capa aí o jogo do Ipiranga. Isso, o Ipiranga que venceu por 2x1 aí do Pelotas ontem, então a chuva de motivação no Colosso da Lagoa. Muito bem, está aí a reportagem da Caliandra Alves Dias. Na página 2 do Rodrigo Finardi, nós temos uma denúncia grave. Isso, porque 42% da água tratada em Erechim é desperdiçada. E a gente também tem a fala aí, então, aí de um representante, né? Aliás, hoje pela manhã eu fui tomar banho e tomei um susto, cara. Tomei um susto porque eu achei que assim, não pode ser que eu estava tão sujo, né? Eu fui tomar água do chuveiro e estava preta. Estava caindo terra dentro da água do chuveiro. E essa é uma situação que muitas pessoas estão enfrentando aqui em Erechim, né? A Corsã alerta aí que é a questão de vazamentos na rede e tal. Mas olha só, 42% da água tratada aqui em Erechim desperdiçada, hein? É muito. E é o nosso dinheiro, porque conta de água não é barata, viu? Antes da gente seguir, Natan, a gente vai chamar as imagens do Fernando Gênes, que ele esteve nessa audiência pública lá, e vai trazer mais detalhes pra gente na reportagem sobre esse fato. Uma audiência pública realizada na manhã desta quarta-feira na Câmara de Vereadores debateu o Plano Municipal de Saneamento Básico. De acordo com os dados apresentados, 42% da água tratada em Erechim é desperdiçada. Essa perda é registrada em duas situações, vazamentos de tubulações e ligações clandestinas. O encontro realizado e por determinação do Tribunal de Contas do Estado é um dos últimos passos para que seja lançado o edital que está suspenso do contrato de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e que será válido por 30 anos, que, sem juros, renderá bruto para a empresa vencedora do certame quase 2,4 bilhões de reais. Ao todo, os investimentos previstos neste período jurem em torno de 113 milhões de reais para abastecimento de água e 242 milhões de reais em esgotamento sanitário. Além de 19 milhões de reais para as demais demandas de investimentos. Muito bem, está aí, né? Fica um alerta, a gente vai continuar acompanhando essa questão da água. Tem mais destaques do Finardi? Tem um destaque do Finardi porque a secretária de Educação deve concorrer à vereadora. Olha, ela que era um dos cargos que não era de política no governo. E também tem destaque do Santa Terezinha? Isso, então, porque o novo pronto-socorro do Hospital Santa Terezinha custará em torno de 3,3 milhões de reais. O que é uma merreca, porque se a gente tivesse um deputado federal, ele tem emendas de mais de 100 milhões de reais. 3 milhões de reais não era nada. Mas como nós não temos um deputado federal, você aí que está de casa, votou agora para aquele cara lá da região sul, aquele cara da fronteira, né? Agora tu liga para ele e pede para ele mandar pelo menos um milhão de reais. Porque teve deputado aqui da região de Soledade que mandou um milhão e meio para Juiz. E Juiz não atende 10% da capacidade que é o Santa Terezinha. Vamos seguindo por aqui. Nós temos mais destaques da região na política. Isso. A população deve estar consciente da necessidade, então, de limpeza em terrenos baldios. E também os deputados que aprovam a lei que altera, então, a carreira dos servidores civis do Rio Grande do Sul. Na página 4, nós temos opinião do leitor e o destaque da Creiral. Isso. Então, a Creiral, então, inicia a pré-assembleia nesta sexta-feira lá em Cruzaltense. E também o município de Ipiranga do Sul é escolhido para investimento genético em gado de leite. Na página 6, nós temos mais destaques da opinião do leitor. E na 7. A Bolsa Família contempla 976 beneficiários aqui no município e também a Creal-HT, que é representada em eventos lá nos Estados Unidos. Na página 8. Após resultados do SISU, então, estudantes se organizam para ingressar aí no ensino superior. Diz que estavam à espera, então, aí já tem a solução. E também começam as matrículas na Universidade Federal da Fronteira Sul, aqui em Erechim, um vestibular unificado. Muito bom. Na página 10, o destaque de hoje é o espaço POP e na 11. Isso, então, a Solidariedade movimenta encontro de fuscas e clássicos do passado. Você esteve lá, né, Leandro? Isso aí, foi no fim de semana. Foi muito legal. Isso aí. Muito bem. Na página 12. O seminário, então, orienta sobre abelhas sem ferrão lá no município de Aratiba. E na segurança, o destaque, então, para falsos policiais que roubam veículo e carga de cigarro na IRS 135. Aliás, matéria exclusiva do Alan Dias está lá no site do Bom Dia. Os homens pararam aí, próximo a Sertão, esse carro que vinha carregado com cigarros, falaram que era da polícia e acabaram sequestrando o motorista. Reportagem exclusiva, você vê lá no nosso site. Nós temos mais informações na 14, são os classificados, o caderno de variedades do Bom Dia e, claro, o esporte. A gente vai mostrar para você daqui a pouquinho. Mas a gente vai falando, né, Bretemba, aqui no site do Bom Dia tem mais informações. Isso. Basta, então, pessoal, acessar o www.jornalbondia.com.br ou também pela página da TV, o www.tvbondia.com. Voltando às informações, você já trouxe no próximo bloco, mas vale reforçar para quem está chegando agora desse acidente envolvendo um ônibus que saiu aqui de Erechim, tinha como destino Pelotas, levando a torcedores do Pelotas, do Esporte Clube ou do Pelotas Futebol Clube, agora não lembro, Esporte Clube e Pelotas, né? Muito bem. Estava levando os torcedores de volta após o jogo e acabou caindo no RS-135. Como é que está a situação aí dos pacientes? Olha, a gente não tem muitas informações, né? Mas, então, os pacientes estão aí feridos e a informação que a gente tem é que um deles está, então, passando por uma cirurgia, está na UTI em estado grave e o restante, então, estão direcionados em hospitais aqui da região, então, de Passo Fundo, hospitais aqui de Erechim, tanto Caridade quanto também o Hospital Santa Terezinha e também o Hospital lá de São Roque, em Getúlio Vargas. Muito bem. A Prefeitura aqui de Erechim já disponibilizou um ônibus que parece que vai levar esses torcedores para lá ainda hoje, né? Isso. Então, o ônibus aí vai ser... o ônibus que ficou tombado vai ser retirado ainda no dia de hoje e também a estação aí, então, da Prefeitura. Muito bem. Bom, mais informações está lá no nosso site, a gente vai atualizar durante o dia mais detalhes para você. Muito obrigado, Bretembach. Segunda-feira, faz o convite para o pessoal que vai começar o Telegenau. Vai voltar o Minuto Bom Dia. Eu comecei com o Minuto Bom Dia e agora ele vai voltar reformulado às 9h30 da manhã. Isso, 9h30 da manhã, então, de segunda a sexta-feira, eu te encontro aqui na TV Bom Dia com o Minuto Bom Dia, então, as primeiras informações aí do dia. Obrigado, Bretembach. Até a próxima. Obrigado, até mais. Muito bem. Gente, agora vamos ver a previsão do tempo. Já já a gente volta para falar de esporte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.